Vamos ler aqui um texto da redação do Momento Espírita, falando sobre nossos sentimentos, dores. O texto diz o seguinte, Cada vez mais, os recursos da medicina, suas pesquisas e conquistas, Vêm nos trazendo benefícios e facilidades. As dores de ontem encontram paliativos antes inexistentes, E o incurável de outrora, hoje se mostra tratável. Assim, graças a cientistas e pesquisadores, as dificuldades e as dores, As mazelas e as doenças que afligem o nosso corpo, Vêm sendo minimizadas, quando não extintas. Porém, há um outro tipo de dor, Que esses tratamentos e pesquisas, mesmo novos medicamentos e analgésicos, não conseguem dar cabo. São as dores que nascem na alma, E que naturalmente lá permanecem, aguardando seu processo de cura. Embora, nos utilizando de um corpo físico, Somos em essência seres espirituais. Dessa forma, é natural que algumas aflições e dificuldades sejam próprias da alma, Pois é ela a sede e origem de nossas emoções, Que apenas tem no corpo físico a sua exteriorização, Porém não a sua matriz. Mágoa, desilusão, raiva, intolerância, E tantos outros sentimentos dores, Que surgem em nossa alma, Convidando-nos ao reparo e à cura. Provocando distonias na intimidade do nosso mundo emocional, Desde que não são coerentes com a nossa essência divina, Geram estados de graves perturbações, Se não tratados e extirpados da alma. Assim, toda vez que algum desses sentimentos dores se aloja em nossa alma, É necessário que prestemos a devida atenção. A raiva, longo tempo alojada, A mágoa alimentada, São produtos corrosivos a minar nossa disposição, Alegria e bom ânimo, Quando lhes damos guarida. Como nos encontramos em processo de aprendizado, É natural que nas atribulações e atritos do cotidiano, Surjam essas emoções que provocam distonias. Não devemos nos assustar, Muito menos negar que dentro de nós, Ainda haja espaço e acolhimento para sentimentos e emoções menos nobres. Porém, ao lhes perceber a presença, Cabe a cada um de nós utilizar dos recursos necessários, Para minimizá-los, Diminuindo a sua influência, Até que sejam dissolvidos e eliminados. Por isso, Se a vingança é a doença, O perdão é a cura. Se a mágoa é a causa da dor, A compreensão é o remédio que alivia. Se a raiva nos perturba, A compreensão, a compaixão, nos tranquilizará. E todos esses remédios devem ser usados para o benefício próprio e para a melhoria íntima, Pois o maior prejudicado por nossas emoções desequilibradas somos nós mesmos. Jamais nos permitamos albergar por longo prazo nossos sentimentos e dores. Fatalmente, eles causarão profundas distonias em nossa alma, Exigindo maiores e mais extensos recursos para a necessária cura. Portanto, Antes que a melancolia, A depressão E outras dificuldades se instalem em nossa alma, Renovemos a nossa paisagem íntima. Todo o esforço que empregarmos nesse sentido será investimento na própria saúde espiritual. Também, amadurecimento para outros embates que virão, No processo natural de aprendizado e aperfeiçoamento da alma. Meditemos a respeito E procedamos aos ajustes dos nossos sentimentos e emoções, Amoldando-nos à lei do amor, Para a nossa própria saúde e felicidade. Está aí mais uma bela página da redação do Momento Espírita, Nos levando a refletir sobre essa questão dos nossos sentimentos e dores. Porque as maiores dores que sentimos não são no nosso corpo físico, Certamente são na nossa alma. Maria de Fátima Miranda, Pergunta da produção do programa Debate na Rio. Qual o melhor tratamento para as doenças da alma? Vamos ajeitar aqui o microfone. Vamos lá. É. Muita paz que Jesus nos guarde. O desconforto da alma existe, Ele é facilmente identificado por nós, Porque não nos sentimos bem, Mas para que nós possamos tratar deles, Precisamos identificar a fonte, a origem. Todo estudo espírita nos convida ao autoconhecimento, Ao autodescobrimento, ao autoconhecimento. E lá no livro dos Espíritos, Santo Agostinho já nos faz refletir A respeito da nossa reforma íntima, Identificando o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Porque a mágoa, o desejo de vingança, E todos os dissabores de comportamento, Tem origem no amor próprio ferido. E na realidade não é nem amor. Porque no dia que nós nos amarmos de verdade, Essas situações já não se farão mais. Nós temos uma ilusão muito grande em relação a nós mesmos. Ora nos superestimamos, Ora a baixa estima vem. A autoestima realmente, Ela deve estar calçada dentro da nossa potencialidade divina, E na maneira de, todos os dias, Construir o homem novo em nós. Então, na relação de convivência, Seja no trabalho, na família, Perante nós mesmos, Nós identificamos essas enfermidades da alma. E temos o hábito, Um condicionamento pernicioso, De transferir sempre a responsabilidade para os outros. Então, eu estou sofrendo porque alguém me fez sofrer. Eu estou angustiado porque alguém gerou angústia em mim. Eu estou triste porque alguém me causou tristeza. E na realidade, Deus nos deu autonomia. Nós somos individualidades. Ainda que tenhamos que evoluir coletivamente, Porque não existe evolução verdadeira dentro do isolamento. O homem é um ser gregário. No livro dos espíritos, nós estudamos isso. Precisamos da vida em comum. Mas a nossa responsabilidade perante nós mesmos, Não pode jamais nos levar a transferir responsabilidade para o outro. Então, resumindo, Nós nos sentimos muito infelizes, Porque alguém nos infelicitou. Quando de verdade, nós ainda não nos descobrimos, Não nos percebemos e não podemos nos tratar. Agora, quando nós vamos parar Para fazer análise de cada um de si mesmo, Não podemos jamais nos distanciar do Cristo. Porque aí nós vamos encontrar os horrores de uma alma perdida, Sem a bússola salvadora que é Jesus. Vocês ouviram Maria de Fátima Miranda, Agora vamos ouvir Nelson Tavares, Também respondendo a pergunta da produção do programa. Nelson, qual o melhor tratamento para as doenças da alma? Eu queria começar recomendando o livro O Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Há um capítulo específico desse livro, Que vai se chamar Doenças da Alma. Muito bom. Isso. E nesse capítulo, Joana vai lembrar que, Como a nossa condição é de ser espiritual e mortal, Tudo que nós vivemos hoje, E se nós falamos aqui de tratamento, da busca, da cura, É necessário reconhecer essa condição. Porque se você não se reconhece na real e adequada condição, Todo tratamento não vai alcançar a completude, A integralidade desse ser. Se somos seres espirituais, A gente não pode esquecer que o verdadeiro tratamento, Aquele que de forma adequada atinge a essência desse ser, É o do tratamento também de ordem espiritual. Basicamente, a gente pode chamar esse processo de um processo de evangelização. Daí o próprio evangelho de Jesus, Essa é a essência da própria doutrina espírita. Só que essa evangelização, Não é aquela evangelização que você leva o filho lá no final de semana, Que são duas horas, uma hora, E pronto, acabou de ter evangelizado, A criatura vai ser feliz. Esse é um momento simbólico da busca da religiosidade. O processo de evangelização é um processo de transformação, De educação, Que primeiro começa pelos atos, E depois passa pelo pensamento. É necessário educar também, Mais do que a conduta, Educar os pensamentos. Porque quando se consegue mudar o pensamento, A realidade em torno de você muda. Esse processo não é simples, E ele não é rápido. Mas a gente vai de pouquinho falando uma coisa de cada vez. Com certeza. Vamos ouvir agora a Berenice Lima, Também respondendo a pergunta da produção do programa. Berenice, qual o melhor tratamento para as doenças da alma? Uma das perguntas, Aliás, a pergunta que mais me impactou no livro dos espíritos, Quando eu cheguei na doutrina espírita, Foram duas perguntas, A 909 e a 919. Uma delas, Quando Kardec muito é firme, Ele pergunta, O que é preciso para a pessoa evoluir nesta vida? Ele coloca assim, Nesta, agora. É o que nós queremos, né? Isso. E muitas vezes, Quando eu cheguei na casa espírita, Eu ficava escutando, As pessoas falavam, É muito difícil, A natureza não dá saltos. Então, sempre aquela situação. E quando Kardec pergunta de uma forma tão objetiva, O que é necessário para eu evoluir nesta reencarnação? E os espíritos respondem assim, Conhece-te a ti mesmo. E eles até falam, Olha, isso desde a antiguidade já foi falado. Porque com Deus, Quando a gente quer, Com Deus tudo é muito fácil. E a outra pergunta, O Kardec fala assim, Mas a pessoa pode, Por esforços próprios, Vencer as suas mais tendências, Vencer tudo, E evoluir nesta vida? E os espíritos falam que sim. E com esforço muito insignificante. O que falta é a vontade. Então, Sem desmerecer, Sem querer desmerecer a dor de alguém, Que não é esse o propósito, Mas nesse processo de autoconhecimento, Até para a gente procurar entender, Eu estou sentindo raiva, Eu estou sentindo mágoa, Eu estou com depressão, Por causa de... Então, A gente precisa saber, As origens que estão, O que nós estamos sentindo, Quais são as causas, Porque aí nós vamos no evangelho, E tem lá as causas das aflições, A gente precisa identificar, E em cima de uma, E a frase de Jesus, Os ensinamentos evangélicos, Que mais me impactou foi, Conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. E eu ficava pensando assim, Que verdade eu tenho que conhecer? E vai me libertar de quê? De quem? Como é que vai ser? E quando eu ficar livre, O que é que vai ser? E aí fazendo a ponte com o que o Nelson falou agora, Essa verdade, Que nós somos espíritos, Que a reencarnação é uma passagem, E se nós olharmos para tudo, E dermos para ela, Apenas a conotação materialista das coisas, E valorizarmos as questões espirituais, Nas nossas escolhas, Aí nós vamos automaticamente, Nos libertando, Através da verdade, Porque o que a Miranda falou, Uma vez eu li no livro, Não me lembro qual foi o livro, Que falou assim, Presta atenção, Para ver se toda vez, Quando você está infeliz, Não é porque você não está controlando, Alguém, Ou alguma situação, E às vezes, A nossa infelicidade, A nossa mágoa, A nossa depressão, O nosso ciúme, A nossa inveja, O nosso rancor, Estão tudo baseado, Numa situação, Eu não consigo controlar, O Zezinho, O Joãozinho, Eu não consigo controlar, A situação que acontece na minha casa, Na casa da minha filha, No consultório, Que eu vou no meu emprego, Então, Essa vontade de controlar, Pessoas e coisas, Talvez seja a grande causa, Das nossas doenças, Muitos ouvintes, Miranda, Nos ouvindo, Essa questão 909, 910, Do livro dos espíritos, Vai falar da questão da vontade, E muita gente vai dizer para mim, O seguinte, Eduardo, Mas, Como eu vou ter vontade, Se eu estou no fundo do poço, Como eu vou encontrar forças, Para vencer, Se eu não consigo nem levantar da cama, Se eu não consigo comer, E aí, Como a pessoa buscar essa vontade, Que somente é a vontade, Realmente, Para fazer a gente superar isso tudo, Como lidar com uma situação como essa? Deus é a força geradora, De tudo de bom em nós, A vontade de nos transformar, A vontade de sairmos desse estágio, De enfermidade íntima, Precisamos ter certeza de Deus, Então, Precisamos buscar Deus, Saber um pouco mais sobre Ele, E voltamos, Olha, Quantos séculos, Nós temos contato com o decálogo, Onde Deus se apresenta para nós, E diz que é o nosso Senhor, Né? Depois Ele nos diz, Para não pronunciar o nome de Deus em vão, Quer dizer, Para que nós tenhamos o desejo, De buscar conhecê-lo, Porque eu só não vou pronunciar o nome dele em vão, Se eu souber, Né? A doutrina espírita, Que é Deus, E a inteligência suprema, Causa primária de todas as coisas, Mas durante muito tempo, Nós demos a Deus, Uma forma própria nossa, De seres imperfeitos, Então, Esse Deus para nós, Funcionou de forma muito capenga, Então, Na hora da nossa dor, A nossa fé, Ela não faz essa remoção da montanha, Porque nós estamos ainda buscando um Deus que não existe, Um Deus que pune, Um Deus que odeia, Um Deus que castiga, Um Deus que tortura, Um Deus que está me vendo, Me vigiando para me maltratar, Esse Deus fez parte, Daquela ideia de um Senhor dos Exércitos, Que impunha um respeito, Que não era nenhum respeito, Era uma autoridade, De uma forma, Que não dava para se compreender, Mas nós já estamos vivendo, A era do Cristo, É o Pai Celestial, É aquele que aconchega, Aquele que auxilia, Aquele que está disposto a tudo, Para nos ver florescer, Porque quando nós estivermos ajustados, E felizes, Expressaremos a presença dele, Para quem vier ao nosso encontro, Então como é que eu vou criar vontade, Eu não consigo nem levantar de uma cama, Então eu lembro de volta, Numa palestra, Que ele diz assim, Olha, Primeira coisa, Tira a cortina do quarto, Segunda coisa, Tira o colchão se for o caso, Procura ficar numa situação, De desconforto material, Para que você busque sair daquele estágio, Mas tendo como foco, Deus, É ele que opera tudo em nós, Porque nós somos a boa semente da boa, E aí Nelson, Se você tem o real desejo, De sair dessa condição, De isolamento, De sofrimento, É necessário contar com a prece, Porque quando você tem o desejo real, De modificação, Os amigos espirituais estarão ao seu lado, Para te ajudar no fortalecimento, Desses primeiros passos, Mas eles não farão trabalho por você, O tempo inteiro, Então eu sempre digo, Que duas coisas são imprescindíveis, Para quem está nesse contexto, Um, É estar com o tratamento psicológico, Psiquiátrico, Porque às vezes, Falta efetivamente medicamento, Para que ele possa dar continuidade, Aos projetos iniciados, Isso é uma coisa, Segunda coisa, Buscar o tratamento complexo, De uma casa espírita, Nisso eu incluo, Participar de palestra, Eu incluo o estudo da casa espírita, Mas eu também coloco como indispensável, Participar de um trabalho voluntário, Porque quando você sai de casa, Julgando que vai ajudar o outro, Não pode esquecer, Que aquilo que eu ofereço, Antes de chegar ao outro, Passa por mim, Então, Todo auxílio que eu pratico, É antes de tudo, Um auxílio a mim mesmo, Isso é muito importante, Para você superar, Esse círculo vicioso, Na volta do intervalo, Eu já vou voltar com a Berenice também, Já que ela levantou a questão, Da vontade, Trazendo o livro dos espíritos, De Allan Kardec, Como a gente consegue, O Nelson já deu aí, Umas informações importantes, Que nem sempre, A gente vai poder abrir mão, De ir a um psiquiatra, Ainda mais em casos de depressão, Muito grave, A gente sabe que há todo um desequilíbrio, Da parte neuroquímica do cérebro, E o remédio é importante, Para dar uma levantada, Tem muita gente que fala assim, Ah, mas eu não quero ficar dependente, Mas não é ficar dependente, É só o início de um tratamento, Depois você vai poder, Já está dependente da dor, Então fica dependente de alguma coisa, Que vai tirar a dor, Que vai tirar a dor, Mas a gente vai continuar, Aproveita o intervalo, E compartilha o programa, Vamos divulgar, Porque tem muita gente sofrendo, Tem muita gente com depressão, Muita gente com síndrome do pânico, E eu tenho certeza, Que o programa vai levar, Esclarecimento, Força e coragem, Para que essas pessoas, Possam superar, Já voltamos, Graças a você, Como membro do Clube da Fraternidade, Sendo este elo forte, Este programa, Está sendo transmitido, Pelas ondas amigas, Da sua Rádio Rio de Janeiro, Entre na onda da modernidade, 1400 AM para o Grande Rio, E para o Brasil e o mundo, www.radiorriodejaneiro.am.br Estamos nas redes sociais, Diariamente, do meio dia, Às cinco da tarde, Transmitimos diversos programas, Ao vivo, Pelo Facebook, Você pode acompanhar, Curtindo, Comentando, E compartilhando, Cada vídeo, Para que mais, E mais pessoas, Tomem conhecimento da rádio, Que toda a família, Pode ouvir, Todos esses vídeos, Estão disponíveis, Em nosso canal, No YouTube, Visite nosso site, E conheça melhor, A nossa programação, www.radiorriodejaneiro.am.br Se você ainda não atualizou o seu CPF, No cadastro do Clube da Fraternidade, Da Rádio Rio de Janeiro, Ligue para o telefone, 21-3386-1422, Ou envie os seus dados com o CPF, Telefone de contato, Endereço completo, Para o e-mail, Clube da Fraternidade, Arroba, Rádio Rio de Janeiro, .am.br, Caso ainda não tenha tido tempo, Para atualizar o seu cadastro, Você poderá fazer o seu pagamento mensal, Por depósito avulso, Em uma de nossas contas, Nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, E Caixa Econômica Federal, Veja em nosso site, Os números das agências de contas, www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada. Conheça a revista Cultura Espírita, A cada mês, Artigos e crônicas, Sobre temas de diversos campos, Filosofia, Ciência, Psicologia, Espiritualidade, Que ampliam o nosso conhecimento, E uma página especial em português, Em Esperanto, Cultura Espírita, Grande circulação no Brasil, Em mais de 18 países, Leia e assine, Revista Cultura Espírita, Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Informações e assinaturas, 2224-1060, Ou pelo e-mail, RevistaCulturaEspírita, ArrobaGmail.com Você que é empresário, Pequeno ou grande porte, Diretor comercial, Ou gerente de mídias, De sua agência de publicidade, Coloque a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, Na sua programação de anúncios, Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, São formadores de opinião, E podem fazer a diferença, Na divulgação e consumo, Dos seus produtos, Entre em contato, Pelo telefone, DDD 21, 3386-1404, Ou pelo e-mail, Marketing, Arroba, RadioRioDeJaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. O Brasil terá, Pela primeira vez, Uma base nacional comum curricular, O documento é democrático E respeita as diferenças, Todos os estudantes terão Os mesmos direitos de aprendizagem, Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país, E se a base da educação é a mesma, As oportunidades também serão, Saiba mais em BaseNacionalComum.mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, Que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, Com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Eu estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda, Do Nelson Tavares, Da Berenice Lima. Estamos falando sobre as doenças da alma. As dores que mais nos afligem, Muito mais do que as doenças físicas, São as dores que nos atingem no coração, na alma. Você já tem aqui muitas participações, Você pode continuar participando. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. A Xelinha vai atender vocês. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, No telefone 98486-7633-98486-7633. Agradecer a vocês que nos escutam, Pelo sorradinho de pilha, No ZYJ462-1400KHz AM. Pessoal do Facebook aqui compartilhando o programa, Divulgando, Participando com seus comentários, Colocando também as suas dúvidas. Temos aqui participações muito importantes, Já que eu já vou jogar para a Berenice. Já mandei ela se preparar aqui no intervalo, Porque ela levantou a questão da vontade. E só para lembrar, Que no início nós lemos aí uma página, Da redação do Momento Espírita. E eu vou ler um pequeno trecho, Porque vale a pena vocês buscarem essa página, E meditarem sobre ela. O título dela é Nossos Sentimentos Dores. Tem um trecho lá que o texto diz o seguinte, A raiva, a longo tempo alojada, A mágoa alimentada, São produtos corrosivos. Olha só, A mágoa, Esses sentimentos, É como se fosse um produto corrosivo, A minar a nossa disposição, Alegria e bom ânimo, Quando lhes damos guarida. E ele diz mais, Por isso, Se a vingança é a doença, O perdão é a cura. Se a mágoa é a causa da dor, A compreensão é o remédio que alivia. Se a raiva nos perturba, A compaixão nos tranquilizará. Portanto, Antes que a melancolia, A depressão, Ou outras dificuldades, Se instalem em nossa alma, Renovemos a nossa paisagem íntima. Então, está aí alguns trechos, Do que nós lemos no início do programa, E já vamos trazer aí, Berenice, A pergunta do nosso companheiro Graço, De São Cristóvão. Ele diz, Tenho depressão, Ansiedade, E tive síndrome do pânico. Então, quer dizer, Claro que a ansiedade é a base disso tudo, É um transtorno de ansiedade, Leva a uma depressão, Leva a síndrome do pânico. E ele diz que tentou suicídio por três vezes, Mas ele diz que nunca mais tentará. E assim esperamos, Que ele tenha forças para resistir. Tenho doenças físicas, E a minha parte financeira, Está acabando, Desmoronando. Moro de favor. Estou muito abalado com tudo isto. Gostaria de uma orientação de vocês. E é interessante, O Berenice, Nelson, Miranda, Todos nós temos as nossas dores, Todos nós temos as nossas dificuldades. E as pessoas falam assim, Mas a minha dor é a minha dor. É verdade. Cada um sabe como sente a sua dor. Mas como nós vemos um relato do companheiro aqui, Do Graço, A gente não pode, Muitas vezes, Deixar de olhar para trás, E ver que, Se nós temos problema, Muitas pessoas também têm. Isso é uma forma da gente entender, Que nós não somos uma vítima. Que, como o Nelson colocou, Quantas pessoas participam de trabalhos, De ajuda às pessoas, E quem está ali sendo beneficiado, Nem imagina, O que aquela pessoa que está ali ajudando, Está passando. Nós mesmos, Que estamos aqui na rádio, Às vezes as pessoas olham para a gente, Imaginando que nós somos as pessoas mais felizes do mundo, Que nós não temos problemas nenhum. Quantas vezes a gente vem aqui para esse microfone, Com a alma partida ao meio. Só Deus sabe. Mas a gente vem, Com a maior boa vontade, Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, Que precisam da Rádio Rio de Janeiro, Que precisam que a gente leve essa mensagem, Independente de eu estar passando por duras provações. Então, Vamos aí tentar ajudar o nosso companheiro Graço, Ele pede ajuda, Pede orientação, Um problema de síndrome do pânico, Três tentativas de suicídio, Problemas financeiros gravíssimos, Morando de favor, Doente. E aí, Berenice, Como encontrar poder da vontade, Para superar isso tudo? O meu slogan na rádio sempre foi esse, Nós precisamos da rádio. Então, Para você, Meu querido, Que está nos ouvindo, Que bom que tem uma alma caridosa, Que te dá o favor, Que faz o favor de você morar de favor. Porque eu conheço tantas pessoas, Que não tem ninguém para morar de favor, E nós que fazemos trabalhos assistenciais, Eu trabalho em uma zona rural, Muito complexa, Eu trabalho em um determinado local, Que é uma zona de miserabilidade, É abaixo da linha de pobreza. Então, Você já agradece muito por isso, Por você ter alguém, Uma alma querida, Mesmo que te jogue na cara, Mesmo que te fale, Todos os dias que você mora de favor, Mas você está sob um teto. Já pensou se você estivesse na rua, Na amargura mesmo, De ser um sem teto? Eu te recomendo, Porque livro é remédio para a alma. Eu te recomendo um livro, Que você tem que ler, Se chama, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. É um livro espírita, Do espírito Caíba Xútil, Que mostra um espírito, Chamado Eustáquio, Numa reencarnação, E depois, Durante 15 séculos, Ele reencarna 17 vezes. Então, Aparece ele, Não na sua primeira reencarnação, Mas em uma determinada reencarnação, Como Eustáquio, O planejamento reencarnatório, O livre-arbítrio dele, O que ele usa, A maneira que ele desencarna, Como ele fica no mundo espiritual, O novo planejamento reencarnatório, E assim sucessivamente. Porque quando nós analisamos, Uma planilha de vida, Assim, 15 vidas de um espírito, Sempre a luz, Da doutrina espírita, E se colocando ali, Aí nós vamos entender, As nossas aflições, As nossas dores, E quando a gente entende, A gente até agradece, Pelas coisas que estamos passando, Tanto que a resignação, Está lá no livro do Evangelho, Tanto que está no Evangelho, As causas das aflições, Pode ser atuais, Ou de vidas passadas, Então não deixe de ler esse livro, Leão Denia, No livro, O problema do ser e do destino, Ele aborda as potências da alma, E uma delas é a vontade, E ali, Leão Denia conversa com você, Conversa conosco, Nos estimulando, A partir dessa vontade de nós, Nós somos espíritos, Mas nós estamos no corpo físico, O corpo é química, E muitas vezes, A nossa química está desregulada, Então a necessidade, Como o Nelson falou, De procurar um médico, E de equilibrar essa questão química, Para as pessoas que falam, Ah, Eu não quero ficar dependendo de remédio, Eu sempre digo, Mas você já está dependente da dor? Você já está dependendo da tristeza? Por que não ficar dependendo de alguma coisa, Que vai te aliviar? Geralmente, Essas pessoas usam óculos, E eu sempre falo, Por que você usa óculos? Você fica dependente, De um pedaço de plástico, Com duas lentes, Vai ficar dependendo do resto da vida? Ah, Porque eu leio o melhor, Então, Viva melhor, Não tenha receio de ir ao médico, Preconceito, Exatamente, Olha o orgulho, Quando os espíritos falam, Que o nosso maior problema, O problema da humanidade, É o orgulho, E quando nós vamos investigar, Nós encontramos isso, No livro Plenitude, A Joana de Anjos, Vem abordando também, O processo de autocura, E aborda a questão do pensamento, Da gente despertar essa vontade, Para a gente despertar essa vontade, É que nem fisioterapia, Tem coisa mais incômoda e chata, Do que fazer fisioterapia, Olha que os fisioterapeutas, Vamos ver o que é que reclamam, Não, mas olha só, Dói, Não é não, Olha só, Dói, Pra caramba, É desagradável, É repetitivo, É desagradável, Mas o que acontece? Você anda, Viva os fisioterapeutas, Você cura, Exatamente, A pessoa está com problema na perna, Não consegue andar, Ela vai para a fisioterapia, Depois de tantas sessões, O que acontece? Ela se livra, Ela assume aquele poder, Aquele controle do corpo, Então, É fácil fazer fisioterapia? Não é, Então, Nós precisamos fazer essa fisioterapia mental, Usando a proposta do livro Plenitude, Do pensamento, E Leão Denia, Também, Quando vem falando das potências da alma, Ele fala sobre, A gente usar o recurso do pensamento apagador, Vem um pensamento negativo, E a gente substitui um positivo, Então, Você que está nos ouvindo, Que falou sobre a sua dor, Você está sem recursos, É uma dor muito grande, Mas olha o apagador, Você tem alguém que está te dando a mão, De você morar junto, Dá uma saída à noite, Em alguns bairros do Rio de Janeiro, Para você ver a dor que é de uma pessoa, Está na rua, Na dor de uma família, Às vezes, Que está sendo vítima, De um outro familiar, Que está se envolvendo com tráfico, E a família inteira, Perde tudo, E vai para a rua, Então, Estudar, Ler esses livros, Como ler o Eustáquio, É a gente se perceber, Dentro da nossa dor, E ter um foco, Para a gente sair, Pedindo auxílio, Aos amigos espirituais, Porque quando a gente lê, Livro dos mentores, A nossa mente, Fica em contato, Com a mente do mentor, Então, A probabilidade, De nós sairmos, Daquela faixa de vibração, É muito grande, Mas para isso, Nós precisamos ter vontade de sair, Vontade de ler, E é exercício, Gente, Se você for ler, E ficar com preguiça, Pense na fisioterapia, Eu preciso fazer fisioterapia, Eu preciso ler, Tem um outro CD, Do Divaldo, Que é Visualizações Terapêuticas, Tem dois, A Viagem, E Saúde, Também no Youtube, Tem, Tem, Está de graça, Na internet, E o Divaldo, Quando fez esses dois CDs de visualização, Ele fez no momento de maior dor, Da vida dele, Que ele teve um problema sério, No coração, E ele sabia, Que não estava no planejamento reencarnatório dele, Aquele problema, E ele foi conversar com a Joana, E a Joana mandou ele fazer reflexões, E aí ele começou a fazer as visualizações, Até que ele descobriu, Que foi uma mágoa muito forte, Na década de 60, Que ele passou por uma situação de calúnia, E ele achou que tinha resolvido, Mas ele ficou tão magoado, E aquela mágoa se instalou, Fisicamente, No coração dele, E veio dar esse problema, Então, Esse CD de visualizações terapêuticas, São recursos, A internet está cheia de visualizações terapêuticas, Com a Yasmin, Ela conduzindo com a voz dela, Então, São remédios, São fisioterapia, Para despertarmos a nossa vontade, Agora você tem que ter vontade, Para despertar a sua vontade, Através da oração, E quando você orar, Você fala, Jesus, Olha só, Está difícil hoje, Me dê ânimo, Me dê coragem, Me dê vigor, Aí faz como a, A nossa querida aqui falou, Tira o colchão da cama, Entendeu? Abra a cortina, Dificulta você se abater, Se acomodar, E o remédio também, Que a Joana de Anjos fez esse livro, Filho de Deus, Isso aqui é remédio, É na veia, Isso aqui é injeção, Na veia, Você está falando o nome, De um monte de livro aí, Está todo mundo aqui, Perguntando quais os nomes, Depois a Berenice vai entrar no Facebook, Dar nome por nome, Para vocês, Olha só, Livro é remédio, Que a Joana de Anjos, Quando escreve Filho de Deus, Ela escreve para você que está em depressão, Para você que está cansado da vida, Que está com vazio da vida, Que não sabe o que está acontecendo, Porque ela fala da experiência dela também, Então livro é remédio, E esse livro Filho de Deus, Principalmente essa lição 16, Que é ter o cansaço, As pessoas estão cansadas da vida, Cansada de viver, Cansada de ir para casa, Realmente é um remédio na veia, Então quando ler isto, A mente já fica em contato com a mente dela, E já é uma grande ajuda, Então todos nós precisamos fazer esse movimento, De ir ao fisioterapeuta, Pegar o livro, É o ato da fisioterapia espiritual, A Berenice incorporou o Espírito Santo ali agora, Meu Deus do céu, Não deixei ninguém falar, É, Baixou o Espírito Santo da Berenice ali, Mas gostei, Nem parece que é debate, Mas de qualquer forma, Eu quero agradecer aqui o pessoal, Que está mandando mensagem, Mas eu vou ainda pedir ao Nelson, Para falar sobre isso, A Miranda também, Mas agradecer aqui, A Edna do Valqueire, O Jorge Luiz de bom sucesso, O Jorge Luiz diz que o pânico dele, É quando tem que ir ao médico, E se consultar, Ele tem medo de descobrir alguma doença, A Jurema Célia do Caxambi, Ela diz que o primeiro passo, Para identificar o que lhe incomoda, Se for uma ofensa recebida, Perdoar, Se for uma ofensa feita, Ter a humildade de pedir perdão, Temos que usar a vacina eficaz, Que é a prece, Aliada a um trabalho do bem, Um grande beijo, E abraço a todos, Em especial a querida tia Vilma, Que está na espiritualidade, Com certeza, É, O pessoal aqui, Só um detalhe, Para esse que tem medo de ir ao médico, De ter medo de achar que tem uma doença, Então olha só, Você é doente, Pronto, Vai no médico se curar, É isso aí, Ó, Marise Viegas, O Paulo Roberto Cândido, Maíra Monteiro, Está dizendo que está maravilhoso, Nós agradecemos, Maíra, É, Luciano Oliveira, Fernando Machado, Alexandra Lima, Mas quem, Mônica Espilca, Mas quem aqui, Aline Carvalho entrou, Maria José Duarte, André Tourinho, Mônica Lamperte, Pessoal aí da União Espírita, Carlos Chagas, Um grande abraço a todos, Fazendo aqui que Nelson Tavares entrou, Está aqui no Facebook, Ele está aqui do meu lado, Ele entrou também, Já entrou há bastante tempo, Já entrou há bastante tempo, A Tânia Steadville, Lá da Suíça, Quer saber o título do livro, Depois a Berenice conta tudo, Dulce Mary Barreto, Mais quem aqui, Luiz Felipe Coelho, Luiz Felipe Coelho falou, Você não manda abraço para mim, Um abraço, Um beijo, No meu querido amigo, Irmão Luiz Felipe Coelho, Na sua mãezinha, Dona Ângela, E vamos então, Eu quero, Vou ouvir também o Nelson, Eu ouvi a Miranda, Porque essa mensagem do nosso ouvinte aqui, Do Graço, Ela define, O que eu tenho ouvido, Tenho lido, Dos nossos ouvintes, Ele tem depressão, Que é uma questão, Que está atingindo, A muita gente, A quantidade de pessoas, Que estão deprimidas, É imensa, Ele fala, Que tentou, Ele tem síndrome, Já teve síndrome do pânico, Então, Tanto depressão, Síndrome do pânico, Ele tentou o suicídio, Por três vezes, Mas graças a Deus, Ele diz aqui, Que não quer mais isso, Para ele, Ele sobreviveu, A essas tentativas, Ele fala, Que tem doenças físicas, Além de toda, Essa questão emocional, Ele ainda tem doenças, No corpo, Aliado, A questão, Das doenças da alma, Ele está, Com problemas financeiros, Gravíssimos, Que também, É um fato, Que atinge, A muitas pessoas, E, A gente sabe, O quanto é difícil, A gente querer, Comprar alguma coisa, E no teu dinheiro, Um alimento, Quem tem filho, Não poder dar o seu filho, Aquilo que ele está pedindo, A dor que isso provoca, Numa mãe, Num pai, Ele diz que está morando, De favor, E isso tudo, Está abalando ele, Profundamente, Eu estou, Focado aqui, Na mensagem dele, Porque eu acho, Que você que está nos ouvindo, De alguma forma, Você se identifica, Com a mensagem, Do nosso ouvinte, O Graço, Lá de São Cristóvão, E ele pede, A Berenice, Já deu, Muitas dicas, Para ele, Mas vamos ouvir, Também aqui, O Nelson, Desculpa, É o Graço, É o Graço, Graço, Meu caro, Eu recomendei, Ainda há pouco, Que você fizesse, O trabalho voluntário, A gente usa, Um discurso, Às vezes, De que, Como eu vou ajudar alguém, Se eu, Ainda, Não, Não tenho, Nem como, Eu próprio, Me sustentar, Acontece, Que esse movimento, Da busca, De auxiliar alguém, Vai te colocar, Diante de ferramentas, Que hoje, Você não conhece, Apenas, Aquele que auxilia, Encontra, Caminhos, Para oferecer ao outro, Que servem, Para si mesmo, A gente, Conhece as dificuldades, Que a vida impõe, A gente, Conhece as dificuldades, Que a gente, Enfrenta, Para se manter, Para se relacionar, Para poder, Viver a vida material, A gente, Tem aqui, Uma, Uma, Intervenção, De uma amiga, Que a Berenice, Estava me mostrando, Que traz uma questão, Que de alguma forma, Coloca ainda mais grave, Esse contexto, Que é quando, Essa, Mesma patologia, Essa mesma dificuldade, De viver, Se instala em crianças, Porque aí, A gente, Já não tem, Todas as dificuldades, Da vida, Do ponto de vista material, Que justifique aquilo, Olha, Eu primeiro, Quero dizer, Que para a família, De quem, Vive essas dificuldades, É fundamental, Estudar, A doutrina espírita, Porque, Fora, Do conhecimento, A doutrina espírita, E fora, Dos postulados, Da reencarnação, A gente, Não encontra, Explicação, Para essas dificuldades, Porém, As luzes, Da doutrina consoladora, Vai te trazer, Se não, Soluções imediatas, Pelo menos, O consolo necessário, Para você continuar, Com força a jornada, A gente, Não pode esquecer, Que se trata, De uma criança, Que se trata, Mesmo, De um adulto, Como o caso do graço, Mas que, Antes de tudo, Vou repetir isso, São espíritos, Imortais, Cuja história, Justifica, Por alguma razão, Aquilo ali, Sem querer, Causar polêmicas, Eu queria, Fazer referência, A um tratamento, Que especificamente, Eu não recomendo, Inicialmente, Que é, A questão, Da regressão, A terapia de regressão, De vidas passadas, A única hipótese, Que eu, Particularmente, Recomendo, Esse tratamento, E ainda tem que ver, Com quem faz, Como faz, Uma série de outras coisas, É, Para quando, A pessoa, Tem uma patologia, De ordem, Tão grave, Que ela, Não consegue, Superar, A síndrome do pânico, E a depressão, Em especial, As duas, Porque é o que eu mais vejo, Acontecer, Se o indivíduo, Não consegue, Identificar a causa, E nem medicamento, Funciona, O reconhecimento, Da causa, Desse problema, Para uma terapia, Bem realizada, Com profissional, Sério, Pode ser, Uma saída, Fora esse específico caso, Eu particularmente, Não gosto, Da proposta, Dessa terapêutica, Vamos ouvir agora, A Miranda, Também, Levando aí, Uma palavra, Para o nosso graço, Mas, Falando, Para ele, Estamos falando, Para todos, Que estão nos ouvindo, Porque, Quem nunca passou, Por um momento, De depressão, Infelizmente, A questão, Da síndrome do pânico, Que tem, Causado, Limitações, A tantas pessoas, Que não conseguem, Sair de casa, Que não conseguem, Trabalhar, Que não conseguem, Nem buscar ajuda, De um médico, Tenho recebido, Ouvintes aqui, Mandando relatos, De que não conseguem, Sair da cama, Estão definhando, Não conseguem, Se alimentar, Como a doutrina espírita, Pode nos ajudar, A encontrar forças, A superar tudo isso, Maria de Fátima Miranda, A doutrina espírita, Tem recursos, Para nos explicar, As causas, Não é? E nos disponibiliza, Os meios, Para que nós, Possamos colocar em prática, Quando nós, Estamos doentes, No corpo físico, De qualquer dor, Qualquer desconforto, Existem tratamentos, Que nós podemos fazer, Dentro de casa, Vamos ao médico, Ele prescreve a medicação, E nós fazemos, Dentro de casa, Mas tem outras, Enfermidades, E tem outros tratamentos, Que nós temos, Que nos submeter, A internação, Então, Mesmo com a síndrome do pânico, Primeiro, Deus, Primeiro, A oração, Porque orar, É buscar Deus, Pedir a ele, Forças, Coragem, Bom ânimo, E alguém que auxilie você, A chegar à casa espírita, Assim como você, Vai ao tratamento, No hospital, Junto ao médico, A casa espírita, Porque às vezes, Dentro de casa, A psicosfera, Ela está de uma forma tão densa, Tão sobrecarregada, Que dificulta mais ainda, Por conta dos pensamentos contraditórios, De todos que compõem aquela família, Aquele lá, Aquela ambiência, Na casa espírita, Se reunindo a um grupo de estudo, Ouvindo a dor do outro, O depoimento do outro, Conversando, Porque para você ler, E o Leandrini, Quando ele fala do pensamento e vontade, Que são as duas ferramentas, Que vão auxiliar muito, Mas você está às vezes, Um desalinho mental tamanho, E você não consegue concatenar, Nem para orar, Então, Pede ajuda a alguém, E vá à casa espírita, Ou então, Liga o rádio, E escuta a Rádio Rio de Janeiro, Mas também faça esse movimento, Se você tem a oportunidade, De sair do seu reduto, Material ali de casa, De lá, E vai se juntar com um grupo, Vai ouvir a explanação de alguém, Sobre um tema do evangelho, Na reunião de estudo sistematizado, Onde os detalhes são colocados, Cada um falando de alguma forma, Dando o seu depoimento, Porque às vezes, E tem aqueles que não sabem ler, Para esses tem a palestra, Tem como ouvir, Eu conheço pessoas que pedem a outros, Para lerem determinados livros, Porque elas não sabem ler, E depois pedem para explicar, Então, Existe recurso sim, Agora, Temos que saber, Até que ponto, Nós estamos, Por frustrações pessoais, Lá de trás, E de agora mesmo, Estamos desejando fugir da vida, Porque existem momentos, Na situação do deprimido, E da criatura, Que está com essa enfermidade, Mais exacerbada, Que ela quer responsabilizar o outro, Mas não coloca em palavras, Então, Ela se faz um peso morto, Para que os outros carreguem, E nós, Somos espíritos doentes, O planeta Terra, É um hospital de almas, Antes de qualquer coisa, Na condição de educandário, Ele tem a sua parte hospitalar, Somos todos enfermos, Precisamos uns dos outros, Mas tem passos e coisas, Que ninguém pode fazer por nós, O livro pode estar na nossa cabeceira, O rádio está do lado, Você desliga, Tem aquele detalhe, Deixa a rádio Rio de Janeiro, Ligar o tempo inteiro, Mas não saia de casa sempre, Fica um pouco dentro de casa, Para ouvir a rádio, Meditar um pouquinho, Todas as ferramentas, Estão dentro de você, Tá? Mas não queira, Fazer aquela situação, De que, Quero que o outro, Me traga a solução, Mas é você, Que vai ter que usar, Então, Tem medicações, Que nós podemos fazer em casa, Um tratamento à distância, Com receituário, Que o médico nos prescreve, Mas tem outros tratamentos, Que nós precisamos, De internação, Que é o estudo, É a reunião, É o estudo em grupo, Na casa espírita, É o passe, É a água fluidificada, E a oração, Para que possamos, Alinhar os nossos pensamentos, Aquietar nossa emoção, Para que pensamento e vontade, Se juntem no propósito do bem, Bem, hoje, Maria de Fátima Miranda e Berenice, Tomadas pelo Espírito Santo, Eu e Nelson, Ficamos aqui, Maravilhados, Ouvindo, Tenho certeza, Que os ouvintes também, Peço, Por favor, Compartilhem esse programa, Que eu tenho certeza, Que ele vai ser fundamental, Para ajudar a reerguer, A vida de muitas pessoas, Berenice, 10 segundos, 10 segundos, Olha só, Charles, E depois, Dá o nome dos livros, Já botei, Já postei o nome disso, Ela já postou no Facebook, O nome dos livros, Tá bom? Gente, Charles, O mentor da dona Ivone Pereira, Ele foi um rei sacaran, Uma peste, Reencarnou como mendigo, Do próprio reinado, Foi leproso, Em várias reencarnações, Mas superou, Leiam a história sobre Charles, E hoje ele é mentor, Então quem está passando pela dor, Quando o bicho pegou, Chama o mentor, E vamos estudar, E vamos desabrochar, Nossa vontade, Para superar, E nos tornarmos mentores também, Nelson Tavares, Busca auxílio em Jesus, Ele prometeu, Que junto dele, A gente não deixaria, De carregar um fardo, Mas esse fardo, Seria mais leve, É, Já que Nelson citou Jesus, Vamos ler aqui, Sobre Jesus, Ele diz, Vinde a mim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, E eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo, E aprendei de mim, Que sou manso e humilde de coração, E encontrarei descanso para as vossas almas, Porque o meu jugo é suave, E o meu fardo é leve, Então isso está em Mateus 11, 28, Busquemos em Jesus, O remédio para as nossas dores da alma, Muita paz a todos, Amanhã, O programa, Analisando os fatos, De certa forma, Vai dar continuidade a esse tema, Vamos falar sobre as curas espirituais, Vai ser ao meio dia, Terça-feira, Meio dia, Analisando os fatos, Falando sobre curas espirituais, Até lá! Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade, Seja você também um elo forte, Ligue e faça parte!